7 restaurantes exóticos que você deve visitar. Número 7. Dinner and Ski. É uma plataforma segura, erguida a 50 metros de altura, com capacidade para 22 pessoas. Com assentos que se movimentam 180 graus e que seguem rigorosas normas de segurança. Criado na Bélgica, o projeto está presente em 45 países, em cidades como Paris, Dubai, Londres e Las Vegas. O projeto cria uma experiência única de gastronomia e boa dose de adrenalina. Com a assinatura de renomados chefes de cozinha, a experiência gastronômica promete agradar os mais exigentes paladares. Número 6. Dance Linoa. É uma cadeia de restaurantes onde os hóspedes são servidos em total escuridão. Um conceito chamado jantar escuro ou jantar cego. Dance Linoa também diversificou suas atividades em lojas e spas. Foi fundada em 2004 em Paris por Edouard de Brocli, um empresário francês. Locais subsequentes foram abertos em Londres, Barcelona, São Petersburgo, Nova Zelândia, Melbourne e Nairobi. Afirma que ao limitar o sentido da visão, outros sentidos são intensificados, mas também as relações entre as pessoas. Os comensais são servidos por garçons cegos ou deficientes visuais. Número 5. Taverna Kayabukiya. A Taverna Kayabukiya é um tradicional restaurante de sake japonês, localizado na cidade de Utsunomiya, norte de Tóquio. O dono da taverna, Kaurutsuka, possui dois macacos Jesus que estão atualmente empregados para trabalhar no local. O primeiro macaco, Yat-chan, de 12 anos de idade, pega as ordens de bebidas dos clientes e as entrega nas mesas dos clientes. O macaco mais novo, chamado Fukushan, tem o dever principal de levar os participantes com toalhas quentes para limpar as mãos antes de pedir bebidas. O dono do restaurante, relatou que ele nunca ensinou inicialmente os macacos. É incrível! Número 4. Itaar. Aqueles que desejam visitar o fundo do mar sem precisar mergulhar, tem como opção o restaurante Itaar, primeiro restaurante submarino do planeta. Incrível! Em 2014, o Team New York Times D deu o título de mais pelo do mundo, e não exagerou. O local aproveita o ciano índico como decoração, a 5 metros de profundidade. Bom para contemplar os peixes em seu habitat natural enquanto se degustam pratos de cozinha europeia ou um drink. A estrutura acrílica de 5 por 9 metros acomoda 14 pessoas, com um teto transparente que oferece uma vista panorâmica de 270 graus. Número 3. Restaurante Ajime Robot. Se você está com poucas ideias para entreter seus filhos ou, como nós, você gosta de coisas divertidas, nerds ou incomuns, Ajime é um lugar divertido para um almoço ou jantar. Ajime é um restaurante Yakniku, um dos restaurantes extremamente populares na Ásia, que vem com um mini churrasco no meio de cada mesa. Pode ser surpreendente para iniciantes, mas até agora, nada é particularmente impressionante. O que torna Ajime único é o fato de que a comida é trazida até você por um robô samurai. Então, com alguma emoção, entramos neste restaurante japonês. Número 2. Restaurante de Balão Quente. Este restaurante exclusivo, porque é apenas um, se eleva centenas de metros acima da superfície da terra e, sim, consiste em um balão de ar quente. Pode acomodar até 14 pessoas e nessa experiência gourmet exclusiva pode provar as criações da chef holandesa, Angelique Schmeng. O balão tem uma mini cozinha em que o chef prepara pratos como lagosta escocesa, vieiras com vinho e cogumelos, robalo selvagem e galinha da Guiné. Tudo pelo modesto preço de 360 dólares por hóspede. É um restaurante incrível. Número 1. Amix Coffee. Uma cafeteria no Vietnã apostou em um conceito diferente para se destacar da concorrência. O Amix Coffee fica em Ximim, principal cidade no país, e tem dois de seus quatro andares inundados e com peixes nadando entre os pés dos clientes. O café é frequentado por peixes de vários tamanhos. Quem visita o restaurante deve entrar nos espaços descalços e de pés limpos. É proibido pegar nos peixes e correr atrás deles. Para manter o ambiente limpo, o restaurante conta com uma bomba de filtração. E o café funciona 24 horas por dia. Com esse diferencial, o Amix atrai visitantes de todo o mundo. Embora para muitos seja controverso, é sem dúvida um lugar diferente. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto. Subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho